É o rebus dos valores roma de fã Bicho dogué Mas com o bico de RGS Bingo do toque O bico de verdade não sobra a tacar dentro Tem que cale de boca e fazer um movimento O bico de verdade não sobra a tacar dentro Então deixa de me cair de boca e a fandze eu morri Então deixa de me cair de boca e a fandze eu morri Eu morri de verdade num só exploit Mas deixa de me cair de boca e a fandze eu morri Toma que toma, toma, toma Toma, 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 toma a sequência Toma, 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 toma a sequência E aí A CIDADE NO BRASIL